No espaço não há nada tão misterioso quanto um buraco negro. Talvez seja o medo de nossa própria mortalidade a certeza de que esses gigantes quase certamente sobreviverão a nós. Talvez seja o desconhecido e esses gigantes do cosmos ainda são tão mal compreendidos por nossa ciência e guardam zelosamente seus segredos. Ou talvez seja a fome deles e o conhecimento de que uma vez que a matéria caia neles, nunca mais pode sair. Esse horizonte de eventos negro marca um ponto de não retorno inevitável. Uma garantia de morte e destruição sob a maior pressão e força gravitacional que pode existir dentro deste universo. Uma força tão imensa que nem mesmo a luz pode escapar dela. Mas é realmente verdade que nada pode escapar de um buraco negro? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Arsum Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta na segunda parte de nossa nova série sobre buracos negros, enquanto tentamos entender a estranha ciência que pode permitir que a energia e, portanto, a massa, escapem do inevitável. Por muitos anos, na ciência dos buracos negros, era um fato que nada poderia se libertar uma vez passado o horizonte de eventos. Sempre foi algo dado como fato. Essas massas celestes têm tanta gravidade que a própria luz não pode escapar delas além de um certo ponto. E como Einstein estabeleceu que nada poderia se mover mais rápido que a velocidade da luz, então nada poderia superar a aceleração esmagadora devido à gravidade que um buraco negro produz. Qualquer objeto que caísse nele estava condenado a permanecer lá, perdido para o resto do universo, para todo o sempre. No entanto, em 1974, Stephen Hawking apresentou uma teoria que sugeria um resultado diferente. O título do seu artigo, Explosões de Buracos Negros, foi certamente chamativo. Nele, Hawking levantou a hipótese de que os buracos negros liberariam energia lentamente ao longo do tempo, em quantidades inicialmente pequenas. Como energia em massa eram duas expressões da famosa equação de Einstein, isso inevitavelmente resultaria em uma redução na massa do buraco negro. No entanto, à medida que o buraco negro encolhesse, a taxa de liberação de energia aceleraria, ficando cada vez mais rápida, até que nos últimos momentos da vida do buraco negro, ele liberaria uma explosão de energia verdadeiramente gigantesca, antes de desaparecer completamente. Mas como essas duas coisas podem ser verdade? Se um horizonte de eventos fosse inevitável, como a radiação poderia deixá-lo, e eventualmente causar uma explosão de buraco negro? A resposta é bastante estranha, e baseia-se em ideias pouco intuitivas da teoria quântica, que vão completamente contra a nossa experiência do dia a dia. Mas, se for verdade, espero que você esteja preparado para o fato de o universo ser muito mais estranho do que você já o imaginou. Mas, para começar a entender a teoria de Hawking, precisamos entender a ideia de campos quânticos. Em nosso último vídeo, fizemos a pergunta, o que é o nada? Explicamos que a luz se move como uma onda mesmo através de um pedaço de espaço completamente vazio, o que revela que deve haver algo existindo mesmo no nada, ou então a luz não seria capaz de se mover. Caso você não tenha visto a primeira parte dessa série, clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Mas, basicamente, os cientistas chamam esse tecido fundamental da realidade de campo quântico. Na verdade, eles acreditam que existem vários campos quânticos, todos se sobrepondo e todos cobrindo cada pedaço do universo, seja passado, presente ou futuro. Cada campo quântico define um tipo particular de algo. Um campo pode definir todos os elétrons existentes, enquanto o outro pode definir os quarks que compõem um átomo. Onde nada pode ser encontrado, o campo quântico é relativamente silencioso. Pense nisso como uma corda de violão que não foi dedilhada, ou um gráfico que tem o valor de zero. Mas onde quer que no tempo e no espaço a massa ou a energia possam ser encontradas, o campo quântico está ressoando naquele ponto. E quando a ressonância atinge um certo limiar ou quantidade, o universo expressa isso como, digamos, um elétron ou um fóton. É importante notar que, nesta teoria, a ressonância não é apenas reagir a um pedaço de matéria. É a própria matéria em si. Um elétron nada mais é do que uma seção ressonante do campo quântico que define os elétrons. Isso é verdade para toda energia, e toda matéria também. Afinal, de acordo com Einstein, energia e matéria são dois lados da mesma moeda. Todo universo que você vê ao seu redor está ressoando em campos quânticos. Desta forma, a teoria retrata todo o universo como uma música sendo tocada nesses campos, o que eu acho que é uma forma muito bonita de conceituar o universo. Mas por que isso importa? Por que é importante definir o universo dessa maneira? Bem, devido a uma ideia da física quântica chamada princípio da incerteza de Heisenberg, às vezes as cordas do universo começam a se dedilhar. Sem entrar profundamente nesse aspecto da física quântica, essencialmente, quando estamos olhando para objetos realmente minúsculos na escala atômica, torna-se impossível saber muito sobre eles. Por exemplo, você não pode saber a localização e a direção da viagem de um elétron ao mesmo tempo. Por ser tão pequeno, assim que você tenta descobrir a localização de um elétron, ele rebate o que você está tentando usar para medi-lo. Então, você não pode ter mais certeza de sua direção de viagem. Se você conhece sua direção, de acordo com esse princípio, não pode saber sua localização. Isso não ocorre apenas porque nossos métodos de medição não são bons o suficiente, mas por causa de algumas leis fundamentais sobre a natureza do próprio universo. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, você não pode saber tudo sobre as partículas em um nível subatômico. Mas quando você aplica esse princípio a campos quânticos, fica mais estranho. Os campos quânticos flutuam em todos os lugares, e pelo princípio da incerteza de Heisenberg, pares de partículas e antipartículas podem simplesmente aparecer e desaparecer do universo. O como e o porquê se complicam, mas basicamente o universo permite isso desde que eles existam apenas por um período muito curto de tempo, governado por relações de incerteza. Você pode pensar que isso não pode ser uma coisa real. A matéria não surge simplesmente. Certamente já teríamos notado. No entanto, em um experimento feito por Hendrik Casimir, foram encontradas evidências que sugerem que isso pode realmente acontecer. Casimir pegou duas placas de metal condutor e as colocou próximas o suficiente para que apenas certos tamanhos de partículas virtuais menores pudessem surgir entre elas. Isso limitou o número de tais partículas que poderiam surgir. Mas como todos os tipos de partículas podiam surgir do lado de fora das placas, isso significava que havia uma diferença na pressão exercida nos dois lados de cada placa. Teoricamente, a maior pressão pelo maior número de partículas virtuais do lado de fora das placas deveria empurrar as duas placas juntas. E no teste, foi exatamente o que aconteceu. Você pode pensar que partículas que aparecem do nada parecem desafiar as leis de conservação da matéria. E você está certo. Assim, para equilibrar a balança, sempre que uma partícula virtual aparece, uma segunda partícula também surge para se juntar à primeira. Mas enquanto uma das partículas é matéria, a outra é antimatéria. Um 1 e um menos 1 em nosso gráfico de barras, mantendo o denominador final em zero. O universo se mantém em um perfeito equilíbrio. Além disso, essas flutuações no campo quântico rapidamente colidem umas com as outras e se aniquilam, removendo as duas da existência novamente. Então, normalmente não precisamos nos preocupar com elas. Apenas como uma observação, existe uma teoria de que a antimatéria é simplesmente matéria que está se movendo na direção oposta ao longo do tempo. Mas esse é um nível de estranheza que não precisamos abordar aqui. A parte importante é que os campos quânticos estão constantemente ressoando e constantemente se cancelando. É por isso que na maior parte, o espaço vazio é vazio. No entanto, o que aconteceria se você parasse de ressoar apenas alguns desses campos? E é aí que entram os buracos negros. Os buracos negros agem um pouco como colocar um polegar na corda do violão do universo. Devido aos seus horizontes de eventos, certas ressonâncias nos campos quânticos são amortecidas, enquanto outras não. Hawking imaginou esboçar uma linha no tempo em um pedaço do espaço onde nasceu um buraco negro. Ele imaginou um campo quântico que ressoava ao longo dessa linha, estendendo-se desde antes da existência do buraco negro até o futuro depois dele. Antes do nascimento do buraco negro, tudo é normal. Os campos quânticos estão todos ressoando livremente e podem se cancelar. No entanto, o surgimento do horizonte de eventos do buraco negro mudou a curvatura do espaço. E fora dele, Hawking percebeu que certos pulsos agora estavam perdendo seus números opostos. Ao olhar para a matemática, ele percebeu que nem tudo estava mais sendo cancelado depois que o buraco negro se formou. De fato, fora do horizonte de eventos, viajando para longe do buraco negro, ele encontrou ressonâncias que combinavam perfeitamente com a forma da radiação térmica voando para o espaço. A radiação é energia e a energia não pode se formar do nada. Como o buraco negro estava criando essa radiação, o buraco negro teria que pagar o preço. Cada pedaço de radiação Hawking coincidiria assim com uma quantidade igual de energia perdida do buraco negro, o que com o tempo acabaria por reduzí-lo a nada. Se existir, a radiação Hawking é como o dinheiro que aparece espontaneamente fora de um banco, enquanto dentro do banco, o dinheiro em seu cofre desaparece. Também é extremamente difícil provar, pois Hawking previu que essa radiação seria mais fria do que a radiação cósmica de fundo que preenche o universo, e teria um comprimento de onda tão longo quanto o próprio horizonte de eventos do buraco negro. Como alguns buracos negros têm horizontes de eventos do tamanho de sistemas solares, não temos como detectar esse tipo de radiação. Só realmente poderíamos observar isso uma vez que o universo inteiro ficasse frio e morto, e então não haveria mais nada para atrapalhar a medição, o que provavelmente implica no fato de nós também não estarmos mais por perto para fazer a detecção. No entanto, apesar das objeções, a matemática por trás da radiação Hawking parece ser sólida, e os cientistas recentemente tomaram medidas para explorar em laboratório. No Instituto de Tecnologia Tecnion de Israel, pesquisadores que estudam a radiação Hawking tiveram uma ideia para contornar a dificuldade de medir um buraco negro na vida real. Eles fizeram isso criando um análogo, um buraco negro sônico que imitaria as propriedades de um buraco negro real. Eles confiaram no fato de que o som se move muito mais devagar que a luz, então é muito mais fácil criar um meio que se move mais rápido que o som. Quando ele se move, quaisquer ondas sonoras que viajam na mesma direção dele nunca podem escapar. Curiosamente, a matemática de Hawking funcionou para esses buracos negro sônicos tão bem quanto para os baseados na gravidade, e portanto a radiação de Hawking deve ser detectada a partir dele. Depois de repetir seu experimento 97 mil vezes ao longo de 124 dias de experimentação contínua, os pesquisadores detectaram várias instâncias de radiação Hawking e viram que correspondia às previsões do modelo de Hawking de como a radiação poderia se comportar. Embora isso não prove que a radiação de Hawking seja definitivamente real para buracos negros reais também, o fato de que a matemática de Hawking funcionou para esse análogo sônico é uma forte implicação de que estamos no caminho certo. A radiação Hawking pode ser real. Então, para responder a nossa pergunta inicial, se você caísse em um buraco negro, poderia escapar? Provavelmente não. No entanto, se você esperar até quase o fim do universo, o buraco negro pode apenas irradiar radiação Hawking até que a massa e a energia que compõem sua existência sejam completamente removidas de dentro do horizonte de eventos, e você deixaria de estar em um estado apagado da existência. Mas isso conta como escapar de um buraco negro? Honestamente, é melhor não arriscar. Então é isso. Como escapar de um buraco negro. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber onde estão os buracos negros, clique aqui na direita da tela ou no link na descrição desse vídeo para um vídeo muito especial. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Aston Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.